Música Fernando Madureira e a mulher foram ouvidos em tribunal esta segunda-feira no arranque da fase de instrução da Operação Pretoriana. O casal Madureira remeteu-se ao silêncio. À terceira foi de vez. Fernando Madureira voltou ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto para ser ouvido nesta fase da Operação Pretoriana e desta vez não houve greve dos oficiais de justiça que impedisse o arranque da diligência. Na sala de audiências, o ex-líder da CLAC Super Dragões remeteu-se ao silêncio, tal como a mulher, Sandra Madureira. De acordo com o Jornal de Notícias, o casal Madureira quer saber, antes de eventuais declarações perante o tribunal, se a juíza aceita ouvir as testemunhas que a defesa de macaco e da mulher querem arrolar ao processo. Entre elas está Pinto da Costa, Vítor Bahia, Fernando Gomes e Adelino Caldeira. A sessão, que decorreu à porta fechada, teve no exterior do TIC um forte dispositivo policial com alguns grupos de adeptos do Futebol Clube do Porto que exibiram faixas de apoio ao ex-líder dos Super Dragões que está em prisão preventiva há nove meses. Sandra Madureira entrou e saiu pela porta principal do tribunal, mas não quis falar aos jornalistas. Com licença. Ainda sem data marcada para a próxima sessão desta fase de instrução, seguem-se as audições de Carlos Nunes, José Pedro Pereira e Fernando Saúl, ex-funcionário dos Azuis e Brancos. A Operação Pretoriano investiga suspeita da prática de crimes de coação e ameaça agravada, ofensas à integridade física, instigação pública a um crime, arremesso de objetos e atentado à liberdade de informação depois dos desacatos na Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto.